salve rapaziada beleza tudo certo salve rapaziada beleza tudo certo falando diretamente do Rio Grande do Sul mais precisamente da cidade de Porto Alegre meu nome é Breno Tobias e hoje rapaziada o pessoal que está acompanhando o canal aí já sabe que eu estou refazendo o chicote aqui debaixo do painel do Santana ali só que tinha uns fios ali queimados derretidos tava bem zoado o chicote e hoje eu vim buscar aqui no bairro Sarandim em Porto Alegre o chicote de um outro Santana tá ali ele aquele ali vai ser o Santana doador do chicote tô esperando o Diego aqui chegar que vai me vender o chicote tô aqui com o meu aliado meu fiel escudeiro beleza rapaziada tá aqui o All Black do meu pico pinche pega a visão, pega a visão sai daí Lourenço tá estragando a caranga rapaz olha a nave do rapaz rapaz gosta né rapaz gosta de mostrar a marca liga os LED ali ô Lourenço só pra dar aquele topzão né lacrado e é isso aí rapaziada depois que a gente pegar aqui o chicote eu mostro pra vocês certo? nós nós Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui, rapaziada, o chicote que eu comprei de Santana. Veio sem fusíveis, mas veio com alguns relés. Veio bastante fio. E agora eu vou montar ali no Santana e vou mostrando pra vocês, certo? E aí, rapaziada, olha o chicote aí. Bem melhor do que tava, né, rapaziada? Mais organizado, menos fios. Isolado. Vou dar um acabamento melhor agora pra poder montar o painel. E era isso, rapaziada. E antes que o pessoal pergunte que botão é esse, esse aqui é um interruptor que liga a luz de residências. Esse aqui que eu uso pra ligar a bomba elétrica. Do Santana, turbão. Tá ligado, rapaziada? Funciona muito bem, inclusive. Não te esquece de curtir, comentar, te inscrever no canal, ativar as notificações e todo aquele xalala que você já sabe. Se você quiser, se você não quiser, o problema é teu. E é isso aí. É nóis, rapaziada. É isso aí. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí